Programa SA com Sandro Augusto Programa SA com Sandro Augusto Mês das Mulheres, Ano da Mulher Aliás, mulher que tem um papel fundamental na nossa vida, no nosso cotidiano e no empreendedorismo do Brasil Reencontro, revejo uma grande amiga, uma grande líder, aliás, antes de mais nada, multissetorial do nosso país E pensava o que falar, de que jeito a gente conduzir isso E até antes da gravação ela sugeriu pauta positiva Nós estamos falando da primeira dama da cidade de São Paulo, Bia Doria Bia, que prazer revê-la E qual é a sua visão para um encontro como esse? Olha, primeiro obrigada, né? Bem, a minha visão é a seguinte Que a gente tem que dar uma pauta positiva para as pessoas Porque a gente tem que acordar e ser positivo no dia a dia Tanto, seja para ficar em casa e cuidar da casa A mulher que fica em casa, seja porque também a família é importante Você pode ter o sucesso que você tem fora, mas se você tem fracasso na família Não tem sucesso, não tem vida que tenha significado Referência, né Bia? É, referência, tem que ter sucesso em casa também Então eu acho que a família é muito importante Mas também a gente pode ter, eu consigo ter as duas As duas, consigo cuidar da família, consigo trabalhar E eu acho importante a mulher ter uma atividade, um trabalho E também encontrar tempo para cuidar da família Então as duas juntas eu acho que é importante Bia, eu quero aproveitar, obviamente, a sua presença Não só no programa, mas nesse encontro E extrair aqui, imagina a quantidade de líderes femininos e empreendedores Aliás, empreendedores do Brasil inteiro Que precisam de lições positivas, precisam de referência E o que imaginar, principalmente nesse ano do Brasil Qual a sua visão como mulher empreendedora e como líder empresarial Principalmente como uma grande artista plástica Mas antes, mas acho que você foi super feliz A referência de família, a referência das suas raízes O que você imagina para esse ano, para quem nos assiste? Olha, eu não sou muito fanática para a mulher, assim, ter muito sucesso fora Eu sou o meio termo, sabe? Eu sou super a favor da mulher ter a sua independência financeira Mas também ter a sua vida particular Porque a partir do momento que você não tem os dois Um, fica fracassado É equilíbrio, né? É equilíbrio Então, eu acho que o Brasil está voltando a ter um gás Espaço para as mulheres E é muito importante a pessoa fazer aquilo que ela gosta Se a mulher também não quiser trabalhar Ela acha que é mais importante ficar em casa da família Também é válido isso Eu acho bacana Porque a família é uma empresa também Sem dúvida Então eu dou muito valor também ao cuidar da casa Então isso demanda um tempo grande Então eu consigo fazer tudo Agora, por exemplo, eu tenho uma demanda social com a primeira dama Então eu consigo viver as creches, as escolas Os operadores de rua As praças Então eu consigo fazer tudo A gente faz tudo um pouquinho, né? Eu te admiro principalmente como referência feminina no nosso país Independentemente de masculina, feminina Você é uma referência de líderes do nosso país E quero te agradecer muito a participação Não só no programa, como nesse encontro Eu sei da sua agenda Eu sei da sua pauta Eu sei das prioridades Mas é um privilégio sempre te rever A gente não se vê com muita quantidade Mas com intensidade Verdade Obrigada a você, viu? Obrigada E continue com essa pauta positiva Que é muito importante Nós temos que acordar E ter uma pauta positiva todos os dias Bia Dória A primeira dama da cidade de São Paulo Grande referência no nosso país No programa S.A. no Encontro de Líderes A primeira dama da cidade de São Paulo